Música Prepare-se, prepare-se para a melhor sequência do rádio As 7 melhores da programação, Jovem Pan Agora, você vai ouvir Música 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 E I call it magic This is my kingdom come This is my kingdom come When you pull my key Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide I'm full of stars I think I saw you As 7 melhores É Jovem Pan